Muito bem, Kairos. Você mandou outra caquinagem e deu certo, né? O que é isso aqui, velho? O Grunzinho. O que é o Grunzinho? É um canhão, velho. É, perder é mais com dignidade, né? Matamos um passaralho. Este fracassado. O Grunzinho é foda o nome, né? Ih, rapaz. Cuidado aí, anões. Ele está em marcha. Dá para se matar, velho. Só trazer todo mundo que está ali em marcha e atacar. Pronto. Ela já plantinou o Warhammer dela, gata? Aí é foda. Olha lá. Falei que dava para bater? O que é? Confiando essa noite. Sem retalhos. Minha conhecimento é semelhante. Não é que o passado ajudou a equilibrar meu... ...meu Ying Yang, velho? Cadê aqui? O pavado piliado. Porque demoliu a construção, deixou a guarnição, né? A força destabiliza-nos. O Grunzinho. Segue o arroz. Segue o arroz. Pode botar o raio. Marechal. Hum... Chugan Gun, Lord, reportando. O Magistrate está em marcha. Segue em posições. Vamos voltar a brigar aqui, porque senão os anões vão ter que brigar sozinhos. Tem muito Ogre, meu Lord, para bater aqui. Muito mesmo. Uma estratégia mais pensada. A aliança está caminhando com os lagartos lá. Tira esses dois aqui. Põe guerreiro Jard. Um monte de gente recrutando coisas. Ok, ok, ok. A gente não tem as alianças, a gente só tem impacto na agressão. Então... Tem que melhorar muito a relação ainda. Está a menos de 18. Eles não gostam de mim por ameaça estratégica e aversão. Sim. Natural, Ogre. Agora. Simplesmente nunca. Aqui não precisa cobrar ainda não. Aqui está realmente instável a parada. Ali obviamente vai estar sem ordem pública também. Mas pode mudar esse negócio daqui. Vai dar mais também para a defesa. Chugan Gun, Lord, reportando. Ali é isso tudo ai. Rulal do céu, Rulal. Que mané. Um grande na defensiva está certo. Tem mais aqui para o lado. Não tem mais nada não, mano. Cara, eu queria descobrir quando vai começar a lançar... Quando vai lançar o workshop na Steam. Estou tentando descobrir o maior tempo e não consigo pegar a data ainda. Então, a do Troy no dia que veio para a Steam já tinha oficina. Só que já tinha mod na Epic. Então, não sei. Gente, graças a pedidos que eu faço na hamburgueria local aqui. Vou compartilhar um segredo com vocês, viu. Essa batata aqui. Nesse lugar. Essa batata. Não essa específica. É todas as batatas. Ela tem um gosto muito parecido com a batata do Mac. Aí, pô. Eu falei, mano. Igualzinho a batata do Mac, né? Estrança aí para a minha namorada. Falei, não. Vamos perguntar para eles a marca, né? Aí, a gente perguntou se eles faziam a batata. Eu comprava, né? Falei, não. A gente compra. É a marca Simplot. E a gente descobriu que a Simplot é fornecedora do Mac, gente. Então... Se você aí é fã da batata do McDonald's. Compre a marca de batata Simplot. Tá merchan gratuita aqui mesmo. Porque eu não ganhei para fazer merchan de ninguém mesmo, então... Eu tô, né? Tinha terminado. Aí, você resolveu na conversa. Alinhar os pontos. Aí, tamo aí de novo. É uma compra que vale a pena, cara. É muito boa, velho. Eu só não sei se fica bom fazer na fritadeira, né? Que eu vou fazer batata só na fritadeira. Para não ficar banhado de óleo, mas... Imagina que deve ficar bom, sim. Hum... Ih, rapaz, tá ardido meus ogro, velho. Eu vou tentar segurar, velho. Vai que os outros salvam a batalha. Acho difícil, mas... Vai que. Tô, velho. Nossos reforços chegam em 1 minuto e 50, amigos. Temos que sobreviver 1 minuto e 50 nessa batalha. É sobre isso. É sobre isso, amigos. Se sobrevivermos 1 minuto e 50, a gente está bem. Só tem uma torre para construir aqui, né? Puxa os dragões! Espira! Está na mão dos ogro nessa batalha, velho. Veja uma projeção de batalha, como é que os Estados Unidos obtêm liberação para cultivar a versão que produz menos substâncias que a seriam na futura. Não esquece de perder esse plot. Então, eles vão entregar o fluxo. Não esquece de perder essa batalha. Não esquece de perder essa batalha. Tá vindo a corrida da São Silvestre inteira aqui velho, olha isso aqui velho A estompada da manada que matou o Mufasa velho Tá louco, e aí Dregos, boa noite Cara, nem sei velho, torre de domingo pra segunda, infeliz que aconteceu, a galera trabalha Esse aqui é um povoado das montanhas Você não deveria parar Sanyang! Esse cara meteu o pé mesmo velho Foge não velho, tenho tempo pra ficar lutando aqui Marchando como um O que é necessário Guidado pelos Ancestores Pensamentos em harmonia Fisão! 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 Nossa, pera dois meses pra ser mal de foda em velho Vou jogar com todas as facções dois meses cara, se pá velho Manda! Defenders of Café! Defenders of Café! The celestial faithful! My test begins! Repetitioning! A necessity! No alternative! Spears! Stone and steel! Tailor! Hamelry! Spines as prisioneiros! Gloriosos! New order as prisioneiros! Hostess! A sua unidade é muito bem! 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 Ah, não dava para segurar, eu falei que não dava Não tem condições, amiga O reforço parece muito longe para ele chegar a tempo Acabou Tem gente que conseguiu comprar o deserto deles sem nem ter lutado, né? Acho que eles estão em marcha Mas também é só a máquina recuar, não precisa ajudar a guarda a ser machucada Eu vou dar render, vamos pegar o ponto aqui Render-se, tchau Desculpa ai, viu Abrus Puts, o cara estava em marcha, velho Apenas F, mas aquele deserto estava uma bosta também, então Tinha dois camponeses e duas mundas de ogro Era mais deserto de catário que de ogro Atalho, mano, por que as pessoas querem tanto pegar atalho, velho? Estilhaços farpados Dentro do cano da arma, centenas de mini lâminas entrecruzadas transformam-se cada disparo em uma tormenta perversa Somente os artífices mais dirigentes de Nangal são capazes de tamanha proeza Ok E despirocou a parada de novo aqui, velho Pô achei que a tecnologia ia segurar, velho Como é que pode reduzir a manutenção dos caras? Como é que pode reduzir a manutenção dos caras? Como é que pode reduzir a manutenção dos caras? Como é que pode reduzir a manutenção dos caras? Imagina a frustração dos olhos de Andaran para chegar no fronte e enforçar uma cidade que se rende em 2 minutos Cara, a batalha ia acabar em menos de 2 minutos, na verdade Você viu a situação, cara Simplesmente não dava Simplesmente não dava Seus serviços estão necessários Você vai voltar quando se chamar por eles Senhor Mato, eu preciso vir nessas províncias daqui Observe minhas frustrências Eu espero lojalidade, eficiência e harmonia Não há chamas não Ninguém pode refusar a chamada de Cathy Eu quero ver achar a gente pra fazer PT, Vigário Eu quero ver achar a gente pra fazer PT, Vigário Vê se o Merequim vai, o Black vai, o Fune Talvez foi só eu e você, velho Talvez foi só eu e você, velho Astromancer do Celestial Court Astromancer do Celestial Court Shugungan Lord reporte Conexão Alchemist do Celestial Court Alchemist do Celestial Court Alchemist do Celestial Court E é isso ai, velho Já mexi todo mundo que tinha para mexer Passemos em um mês eu termino de jogar todas as facções porque por enquanto tem pouquíssimas, são oito campanhas só se lançar mods, pelo menos vai ter todas as facções menores pra você jogar no jogo, que provavelmente vão ter senhores lendários também, porque a galera vai botar todos os selos do jogo nesse daqui, né, então vai ter a campanha do império será nóis, caramba, é quatro mas por enquanto só tem oito opções e aí e aí oi 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 o oi 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 o find compensa ali É o mesmo povoado que foi na batalha. A gente não tem um dia de paz, mano. Agora sai pra cima. Agora que tem dois exércitos ali, você achou uma boa ideia pra cima. E jogou cura em mim ainda, que nem posso receber mais cura. Meu Deus, vai gastar magia à toa aí, é louca. Você está em seus exércitos. Detalhe pra artilharia dela que já tem alcance, já faz uns 50 anos pra acertar os caras, velho. Mas simplesmente não atira. Ó, mandou os bichos voadores pra quê? Vamos ver. Para nada, porque está morrendo. Está sobrevoando sem fazer nada. Onde vocês estão indo, meu Deus? Nunca comecei. Onde vocês estão indo, meu Deus? Caralho! Jai crossbow! O que é necessário. É o final. Com alegria. Vira o dragão aí, minha filha, faz o que acontece. Ae, agora sim, minha filha, vai ficar parado aí? Agora eu só fui de base, estou só esperando a batalha agora. É muito boa essa animação cara. Não tem problema. No trailer é foda, no jogo é foda. Cadê o dragão aí? Nossa, ela mudou a bússola para brigar melee. Ae, mas não fez o que sabe. A gente está vivo ainda velho, vamos embora. Estamos vivas ainda, vamos brigar então. Meu caminho é conhecido. Sem hesitação. Nossa, tinha usado a sortilharia desde o começo, meu amigo. Tão diferente essa batalha. Foi só patético. Eu vou até me render porque está me dando cerebral assistir essa briga aqui. Tão diferente. 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 claro que normalmente faz burris. Tá indo muito bem até. Tão não conseguindo defender as terras deles. Boa parte. E lá vamos nós Eu não aguento mais Se você lutar agora Eu acho que você ganha Sendo bem sincero Você tem 4 terra Acho que agora ela ganha, só um exército Se ela usar as artilhas dela, ela ganha Tenho certeza E lá vamos nós Para ver mais uma vez um show de horrores Dessa vez eu apareço atrás deles Então acho que não vai incentivar eles a A quererem me esperar lá atrás Vamos ver se eles vão atirar Ae É assim que eu tiraria Você atira Tudo bem que você sortou 2 tiros de 7 Cara, é lógico que eu crio expectativas A vida é isso, criar expectativas e ser esmagado Depois que eu penso nelas Isso aí Eu acho que eu tô tentando É lógico que eu acho que eu tenho E suger Zuckerberg Estão tentando Tipo Há Facório A Pequeiente Qualquer tirada Quem Se eu não quero ir pra ele ser bem maior Vira de cagão, meu filho, você vai morrer, você tá com 1.600 de vida Já vai morrer Já vai morrer, vai morrer bonito, velho, porque não vira de cagão Ae, boa, boa Era pra você ter ganhado mais vida, mas ok Atira aqui, artilharia Meu Deus do céu Não, é o balão ruim, o balão ruim tem esses carinhas de rifle aqui Sniper, na verdade E ela viu ferida Ela acha que agora a gente ganha batalha sozinho Com nossos incríveis reforços Tá com o peripaque do Chaves, filha de uma puta Atira essa artilharia, meu Deus Os caras não param a artilharia, velho Vai pro mirir, vai pro mirir, isso Joga o boi em cima dos caras Meu Deus do céu, mano Tem cinquenta alvos aqui, velho Você quer mirar ali, velho, por quê? Atira, diabo Meu Deus do céu Meu Deus, acelera esse tipo de... Olha lá, eles mandaram pro motor Eu cheguei pro mirir mesmo, velho Meu, os caras realmente mandou o boi no mirir, velho É, é pra poucos, é pra poucos Acho que nem eu nem sei antes de Total War Eu falei alguma coisinha, velho Não sei se tem cagão morto aqui, velho Também não, pai Também não, velho Socorro aqui, velho O cara fumou as esferas do dragão, mano Acho no pai que tá doente aqui, velho 17 tipo de circulação 20 tipo de circulação Velho, né, muito Elle São todos envolvidos, hein Ale tranquilo Muito bom, muito bom mesmo, você tinha quatro sentinelas para segurar o exército deles e bombardear a cartilharia, né, mas você preferiu mandar ela no bilhete, então, muito bom a máquina, muito bom, de fato. Simplesmente patético, vai, todos envolvidos aí, patético, pagaram caro pelo que fizeram com a minha guarnição. Mas toda hora você quer pegar o atalho, meu filho, só segue o caminho. Ah é, né, posso fazer entreposto você depois, mas minha renda, infelizmente, não tem como, eu acho que é 3.000, né, deixa eu ver. Não possui povoado disponíveis. Você perdeu o carcado aí? Meu Deus, eu não acredito que você perdeu o carcado aqui, velho. Que vergonha da profissão você é, velho. Meu amigo, os homens largados estão vivos, estão lá nas ilhas dele. Os grandes homens largados. Vem, o que acontece? Vitória incontestável. Vem, em ordem de prato. Vem, para o império, Senhor e Magistria. Aqui pode fazer... É o que eu vou passar a cidade para eles depois, mas eu preciso pegar essas duas aqui de baixo antes. Ninguém fala um tirado que quer fazer! Tem que ter alguma coisa! Uma ferramenta de grandes... Aumento de reposição A gente perdeu por uma facção menor do caos ali então Uma cidade que a gente tava se expandindo pra recuperar as terras dos ogres da montanha aqui Ah, isso faz parte. Dá pra atacar esse cara aqui duas vezes, vamos ver Estavam cheios de marra me atacando, né? Vamos ver se continua com um sorriso no rosto para pisar em cima de todos vocês agora Eu vou ter que lutar, mas eu tô com muito ódio desses caras, velho Ok, tem um morrinho nice aqui pra gente atirar neles Vamos mostrar pra Miao Ying como é que funcionam as artilharias de Katai Que aparentemente ela não sabe Ordem e balance Jade Crossbow Defendentes de Katai Ordem nos guiará para o triunfo Jade Lantern Cavalier Descendentes de Dragões Derrindo para as 문cares Eles estão quase tentando DesemPC 見 which way it will be atirado Temos que irmos, guiados pelos Ancestores, marchando como um, movendo como um, Zeyang nos envolve, trazendo homens, tirando como um, com o doel, fio e steel, imediatamente, marchando em ordem. Reposicionando! Ah, se a floresta pegasse fogo nesse jogo, se a floresta pegasse fogo nesse jogo, meus amigos, agora seria um massacre. Uma pena que não pega, né? Não pega nada, velho. A floresta é a coisa mais indestrutiva do universo Warhammer. Você pode atacar qualquer coisa, meteoro, demônio, nada disso que vai, velho. Uau, vocês que estão no modo guarda estão na linha de frente por quê? Meu lugar escolhido! Só me dá aqui, meu. Só me dá aqui, meu. O que é que faz, mano? A mãe está massa! O que funciona isso aqui, velho? A mãe está mãe da unidade, será? Ah, não. Estou de saco cheio de vocês. Eu amo eles! Atenção em unidade! Para o Emperor Celestial! Queimem, filhas da puta, queimem! Queimem! Eu não aguento mais vocês aqui nas minhas terras. Tudo bem que essas terras não são minhas, mas serão. O que faz? Nada de legal. Queima de novo! Ah, foda-se! É isso. É isso. Não precisa atacar de todo mundo que já ataquei duas vezes. Eu estou com um monte de herói para fechar a fenda por aí. Deixa eu ver o nome desse herói que colocaram aqui. Espera aí. Jack Lee no exército do Jack Chan. Mas nem tem como colocar herói no exército do Jack Chan, viu, Godric? Porque ele é caravana. Então... Tem que mandar Pocahontas, velho. Porque totalmente a Pocahontas faz sentido para a Katai, né, Forge? Pocahontas não é junto ainda, inclusive? Não é assim, Pocahontas? Eu me lembro é junto. Mas enfim, coloquei. E essa daqui é a Tang... De uva. Aparentemente, não dá pra colocar aspas no negócio. Pronto. Shugendang Lord, reportando. Hum... Pode colocar... Imaculada. Um herói para os meus ancestrais. Childe das negras. Eu vou ser obedecido. Vou dar um tempinho aqui na cidade. O lúbo. O lúbo. Vem até aqui. Pega quatro desse. Aí fechou os vinte do seu exército. Aqui falta um, mas não tem dinheiro pra mais nada. O lúbo. Shugendang Lord, reportando. Ah é, resgataram pra pedir o nome de Lubui, mano. Infelizmente não tem no jogo ainda. Hum... Tá, um pra Yang. Mas relaxa que quando vier os mods provavelmente vão criar o lúbo. Tem que ir pra frente, né? É isso. A ameaça tá aumentando aí da muralha, mas agora tem um exército ali apoiando cada guarnição, velho. Acho que não, velho. Acho que não tem nenhum lúbo no Warhammer Fantasy, não. Pelo menos não com o nome de lúbo, né? Deve ter alguns outros heróis baseados nele, mas... Deve ter alguns outros heróis. Seja bem, existe. Tá bom... Deve ter alguns heróis. Grande Vômitos é um nome muito bom, mas... Tem qual... Esses nomes gerados de Nergo são maravilhosos. A assistência do dragão do Iron, só por uma boa razão. Caraca, é esse vulcão saindo a luz azul ali, a gente já afetou até a lava do vulcão. É, então, parece um maçarico mesmo, foguinho azul subindo e pensar que começamos com 116, não lembro. Estamos agora com 46. Dessas 46, 40 são ogros. É muita facção de ogro, meu amigo. Ogres, meu lord! Mas o Fosse Infernal tá muito na defensiva nessa campanha. Não sei se é só na minha, mas... Nas todas as campanhas... Nas todas as duas campanhas preferidas do jogo, o Fosse Infernal tá extremamente na defensiva. Chega até a ser estranho. Ah, faz total sentido ter 40 facções de ogro. Só tô falando pela pegadinha mesmo. De todas as facções restantes que tem aqui no jogo atualmente, 40 são ogros, porque... Só tem isso aqui, ó. Tô brigando com ogros infinitos. Mais do que com caos. Ah, mas isso é mesmo, né, Goten? Porque as facções do 1 e do 2, sem DLC, você perde um monte de unidade, velho. Eu espero uma desigualdade. Eu espero uma desigualdade. De lá debaixo pegar. Tipo por aqui, porque aqui tem uma fenda que abre. Marechal, vamos ver para onde vamos agora. Essa rocha do garganteador aqui, tá bem evoluidinha, hein. E não tem buralha, porque são ogros, né. Dá para a gente atacar lá, mas a gente está bem fugido de vida. Mas a gente impediria de fazer um exército. Como é que está aqui a guarnição? Deixa eu ver. Antríforos, que são os caras de pistola. Quer dizer, na verdade não, eu estou sem pistola aqui. Enfim... O grutouro, punho de ferro... O grutouro normal... Ah, não está tão ruim não, velho. Talvez até dê. Vamos lá, está impedido de montar exército, vai. O grutouro acirrado. O grutouro acirrado. Eu quero voltar, vai. Só para fazer aquele luto. Com esse exército. Tá, vamos direto nesse ponto aqui. Porque se a gente pegar esse aqui, acabou, né. Estão e ferro! Grande cana! Guarda de Jade, vou deixar duas de cada lado. Guerreiros! Dragão! Nunca se conquistou! Estão voltando dois anões aqui. Os baixinhos arretados. Beleza, vocês vão entrar aqui com seus canhões de mão. Vocês vão entrar aqui com seus snipers. Talvez não precisa deixar todo mundo aí. Vem alguns para cá. Pode tirar aquele carinha ali. Modo guarda para todo mundo. Vocês vêm para cá. Eu vou aclarar. Estão derrubando. Dragão, cruzou. Trabalho! Qualquer torre que aparecer aqui, vocês têm que destruir. Jardim! Jardim! Entendido! Mexa a informação! Mexa-nos! Mexa-nos! Vem por Ancestis! Senyang nos envolve! Foi essa torre! Centro, por heavens! Está fechado! Marchando como um! A personificação da Lua! A personificação da Lua! A personificação da Lua! Conseguem tirar aqueles caras aqui atrás. Panões! Conseguem, né? Faltar como um! Então, ful no buraco! Ordem e o balão! Marchando em ordem dos rankos! Subordinado só para dragões! Sim, eu vou subir meu balão até o topo dessa pedra, galera. Não dou a mínima. Aí você fala, por que, Zang? Porque assim, né velho? Por que não? Vem embora não, tem muito debuffo para jogar nos amigos! Os pedaços de tropas se arrumarem aí, né velho? É só atirar, meus amigos! Tempat baby, não dá não! 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 4. Aí não dá, não dá. Avança aqui um pouquinho. Peraí, 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 balançou tudo aqui, meu Deus. Você aqui mesmo. Você aqui, arqueiros aqui. Saudades anõezinhos, saudades. Você acertar ali com esse cara ali? Consegue. Avança os dragões! Os dragões, peraí! Vem, vai! Vem procurar os snipers do outro lado aqui então, velho. Estou procurando como quiser. Estou procurando e roubando. Qualquer que seja o que eu sou. Um dragão! Uma posição advantageous! Eu vou lançar um pouquinho mais desses daqui. Um pouquinho, ó Tô tozinho só Os anões tão vindo louco aí Macetar todo mundo Se tivesse um toio aqui Os dragões escolheram-me Macetar todo mundo Macetar todo mundo Se tivesse um toio aqui Os dragões escolheram-me Bater em coisa grande é com nós mesmo, velho Se tivesse um toio aqui É só o toio aqui Vou arrumar a informação de vocês Não tô precisando de tirar Ainda! Vem! Bague! Drogão! Há um batalho! Harmonia! O que você está com a bandeira? Drogão! Drogão! É mais alto que vocês, é só atirar, velho Como vocês quiserem Opa, ameaçaram, não atirou Dois tiros saíram na direita Qual o problema, porque se não atiram, não é tudo certo Teve que o destino Agora, isso aqui dá O Oro, por favor Ae, velho Esse aqui está empolgado ainda, velho. Alguém avisa o maluco que a batalha acabou, gente. Aí, morreu. A batalha acabou e o cara brigando ainda, velho. Muito bom. Esse crenhão aqui faz um trabalho muito bom para um crenhão que não é anti-grande, velho. De repente, os outros, velho. Sério mesmo? O que é isso?